Vamos dar início à nossa live? Vamos começar? Sandra Val, bom dia! Vamos começar a nossa live? Chamar nossos amigos, nossos mentores? Ver que mensagem ele tem pra passar pra todos nós? Ele tem, eu não falei eles têm, ele tem. Então alguém já vai tomar a frente, porque vocês são assim, né? Vamos lá? Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galáctica, Mãe Comunhão, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, En, Ascati, Sfat, Myria, Semiase, Akenato, Tutankhamo, Senhor José e Edgar Cayce. Possam nos guiar, possam nos conduzir, a partir de agora, que sejam eles a passar essa mensagem a vocês. E não eu, mas sempre eles. Depois eu vou contar pra vocês que eu tenho uma foto da Mãe Comunhão bem do lado da cabeceira da minha cama. E quando eu acordei às cinco da manhã, a foto começou a brilhar, 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 da cor que tá aqui atrás, ó. Aí faz essa luzinha ali, ó, que tá atrás, ó. Foi muito forte, muito forte. Eu entendi, levanta e vai meditar. Aí eu fui, humilde. Mas é assim, os mentores é quem comandam. A partir de agora, sim, já chamamos nossos mentores. Nome, data de nascimento e uma pergunta só, tá bom? E eu nem vou mais falar, né? Quem eu já dei resposta, porque se mandar eu não vou dar resposta mesmo. Eu já sei quem é tudinho. Então, vou dar oportunidade, como sempre, a quem nunca teve resposta. Porque os consulta picada, não. Só se for caso de doença, que eu vou responder, tá? Porque já teve muita resposta. E as pessoas continuam sem noção e pedindo, não deixando a oportunidade de quem nunca teve uma resposta. Aí, pior que eu falo isso, a pessoa assiste a live, quando eu finalizo a live, a pessoa, ela só responde às mesmas pessoas. Vendo eu pedir pra que as pessoas que já tiveram resposta não perguntar mais, sabe? É complicado, né? 11 do 11 de 82. Melhor escolha pra sua vida é a separação. Esse casamento aí mais te afunda do que te ergue. 12 do 3 de 2001. Vou engravidar logo? Não. Tem uma demora aí. Por causa de um sinal que vai ser te dado. Aí vê se realmente você quer ser mãe. Falando nisso, vocês viram no jornal? É o que eu falo, né? Mulher, tem mulher que só ama o filho enquanto tá casada. Tem mulher que o amor dela pelo filho dela é o mesmo amor pelo marido. Se se acaba o casamento, se acaba o amor pelo marido e se acaba o amor pelo filho. A infeliz, né? Que o bonitão largou, deixou de mão, e a filha, como eu digo, vira um fardo, o filho vira um fardo, meteu a bicuda na cabeça da menina. Aquela meninazinha deve ter uns 4, 5 anos. Aí ela pá, a bicuda na cabeça da menina. Virou um fardo, né? Por isso que eu falo. Essas mulheres têm que parar de achar uma pessoa na esquina ali, num lado, no outro, e já montar apartamento e quarto da criança, pra depois machucar a criança. Porque o Coisa Maravilhosa, que ela fantasiou, largou ela. Então é pena dessas crianças, dessas mulheres que vivem parindo o fio, pra segurar macho do lado dela. Aí depois arrebenta com a criança. Sim. Eu dou conselho? Quando eu vejo que alguma filha minha vai entrar num relacionamento ruim, eu chamo, vem cá, você não tá vendo os sinais não que a vida tá te dando? Tá vendo que isso é errado? Não. Que isso aí não tem futuro? Não. Ah, não tô. Ah, não tô. Tá bom. Beijo. Mas também não deixa chorar no meu colo não, viu? Quando quebra a cara. Se eu ver que não presta, eu aconselhar, e mesmo assim insistir, não pensa... Eu, ou eu sou muito doida, ou muito esquisita, porque eu não tenho esse apego aí, não. Eu sei aconselhar, e muito bem. Tanto o meu lado sensitivo, como o meu lado mãe. Mas quando quebra a cara, eu falo logo, ó, tô te avisando, não vai dar certo, tô te falando como mãe em primeiro lugar. Não tem futuro isso aí. Aí, se insistir, eu ainda digo, ó, se quebrou a cara, não vem chorar no meu colo. Não vem atrás de mim. Conselho eu dei. Te vira. Aprenda com a sua própria dor, porque eu não vou ser colo de escolha errada na qual eu te expliquei. É assim que funciona. É assim que você faz um filho forte. Mas não, sabe o que a mãe faz? Vem, que é o guidozinho, guidozinho. Vai repetir de novo, porque teve o colo. É assim que funciona. Mas ninguém tá preparado pra essa conversa. Parece que eu sou uma mãe fria, não sou não. Pelo contrário. Eu sou muito realista como mãe. Eu não coloco o filho meu em bolha, não. Não sou eterna. 21 do 2 de 72. Novidade no campo profissional chegando. Já já você tá no mercado de trabalho. Ou oportunidade de negócio próprio através de outra pessoa. Lênia, o que é bom para baixar a pressão? Como que fala? Suco de beterraba. Pegue uma banda de beterraba, ou só a metadezinha de uma banda. Descasca, lava bem lavadinha. Bata no liquidificador. Coa. E toma. Em jejum, todos os dias. Sua pressão vai baixar. E se você continuar fazendo, tomando quatro dedinhos só. Você vai curar-se da pressão. Deita aí. Os professores mandam. A gente aprende. A gente passa adiante. Todos os ensinamentos. Lênia, tô muito angustiada, inquieta. Por quê? Porque faz parte da vida. Porque faz parte das suas escolhas erradas também. Muitas vezes a resposta tá com a gente, mas a gente quer que o outro diga que não é culpa da gente. E eu não consigo ser assim. E aqui dentro da sua energia, que o Senhor tá me mostrando aqui, né? Seu Jaquim. São suas escolhas erradas. Você sabe muito bem as escolhas que você fez e essa angústia que você tem. mas passa. Depois volta de novo. Até você resolver isso em você. O quê? Lênia, que livro você estuda? O livro da vida. O livro da vida. Primeiro livro que eu estudo é o livro da vida. Foi o livro da vida que me ensinou a ler perfeitamente. 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 Às vezes erro, é normal. E a escrever. Porque eu sabia escrever, mas eu não sabia pontuar. Hoje eu sei escrever bem e pontuar. E foi o livro da vida que me ensinou tudo isso. Tudo isso. Só tem a quinta série. Mas eu tenho um conhecimento do livro da vida que eu não troco por nenhum diplomata. Por nenhum palestrante formado eu não troco. Não troco de jeito nenhum. Porque o livro da vida me ensinou. E muito. Você fez previsão para o seu genro sobre seu netinho Fiz? O Lourenço? Exatamente. Eu estou quase acreditando que a minha filha Gislane está grávida. Estou sentindo muito uma criança perto de mim. Eu vejo até esse menino correndo. E algo me diz que ele vai ser o purinho. Atentado, danado, quiba. Quiba dos quiba. Estou sentindo muito isso. É. É. É, Maico. Reza para não puxar para a avó. Senão você está lascado. Vai ter um minuto de paz, ó. Oh, meu Deus. Helena. Esse nome é lindo. Helena. 15 do 9 de 61. Saúde, tudo ok. Helena é um nome muito forte. Helena vem de muitas trajetórias fortíssimas. Mas muito ligado ao passado. Passado não se muda. Presente se faz diferente. Passado não. Passado sempre será passado. E você só deve olhar no seu passado se ele tiver algo a acrescentar para a tua evolução presente. Se não, deixa para lá. Tem gente que vive a vida inteira no passado. E são pessoas insuportáveis. Sabia? Pessoa que vive no passado é pessoa insuportável. Porque você senta perto dela e ela não fala de metas, sabe? De metas da vida. Não fala de conhecimento. Ela só fala... Não, porque o meu marido quando nós se casou ele tinha 20 e eu tinha 18 e ele me traiu muito. E bababá, 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 bababá meu, é uma ladainha insuportável. Aí fala, 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 fala. 40 anos depois de casado falando mal e morando junto. Hum? Eu não entendo. A outra... Ah, me separei, Marroia. Eu nunca vou perdoar ele. Enquanto tu não perdoa e ele não está nem aí ele está levando a vida dele saudável e tu doente. Ah, eu não vou mais me dar chance de amar porque aconteceu isso e isso e isso. Espera aí. Então, tu vai no que teu ex diz, né? Porque tem ex que fala assim tu nunca vai encontrar ninguém melhor que eu. Aí fica a bestada véia ou vice-versa. Porque tem mulher que fala também tu nunca vai encontrar uma mulher igual a mim. Aí fica o besta véia. Paralisado no tempo. Porque acredita, enfia isso na cabeça. Sabia? enfia isso na cabeça que realmente é verdade e que não vai tentar porque não tem ninguém melhor. Espera aí. Melhor que o seu ex... Melhor que... Se a pessoa te sacaneou fez tudo errado com você você tem que agradecer que não vai encontrar e buscar alguém que some na sua vida. Mas não a pessoa para tampar o buraco que a outra deixou. porque tem pessoa tem humano que é assim sai de uma relação já pula na outra para tampar o buraco que a outra relação deixou. Não é assim que funciona. Não é. A pessoa mal está curada já está em outro relacionamento. Te amo. Você é o amor da minha vida. Olha. A pessoa mais incrível da minha vida um ano depois o que eu fiz? Podia estar vivendo agora vivendo minha solteirice o que eu não vivi. Sabe? É um pula-pula de relacionamento uma hora ama outra hora odeia. Está igual esse belo e essa graciane aí. Estão se odiando não sei. Acredito nesse ódio. Daqui a pouco todo mundo brigando xinga o belo vai lá xinga a graciane o povinho sem evolução. Aí vai lá xinga xinga a graciane tu não presta aí vai lá no belo tu não presta depois está o belo e a graciane meu amorzinho para cá meu amorzinho para lá vocês acham mesmo que essa separação é duradoura e real? É igual a padaria real mas pelo menos a padaria real aqui estou fazendo propaganda padaria real de Sorocaba ela existe? O belo e a graciane vão voltar gente. Então para de comprar briga que não pertence a vocês. Vocês não conseguem resolver o casamento de vocês. Vocês não conseguem tampar a goteira que tem na casa de vocês. Vocês vão conseguir tampar a goteira da casa dos outros? Não vai. Não vai não fia. desilude. Desilude. Não é assim não. Não é assim. Eu acho que as pessoas elas têm medo de lidar com os problemas que elas têm. Então elas vão tentar resolver o problema dos outros. Entendeu? Elas tentam unir casais principalmente de Big Brother, né? Porque elas não conseguem lidar com os relacionamentos delas. Elas não conseguem ter alguém. Então assim, elas vivem o amor que não é delas. Vivem o amor dos outros, né? Porque quando elas juntam assim uns casais dos BBB, que é uma fissura, que eu nunca vi um negócio desse daí, né? Aquele fanatismo de juntar casal, porque elas querem viver aquele relacionamento. Então assim, ela ama, né? Pela ex-BBB, ele ama pelo ex-BBB. É assim que funciona. Só pode. Essas pessoas, elas não evoluem nem um pouco. São pessoas que ferram a vida dos outros, sabia? Na maioria é. São pessoas fofoqueiras demais, mas inventam fofoca pra infernizar a vida dos outros. São pessoas que não têm o mínimo de paz. Então, elas vivem dessa forma. Porque elas não têm conhecimento e não sabem lidar com as suas próprias vidas. Elas odeiam as próprias vidas. Então, elas constroem a vida delas na vida dos outros. Que é casamento, entendeu? de famoso, é namoro, é isso, é aquilo. Elas constroem a vida delas baseadas neles. Não vê o Davi, tão xingando o Davi de tudo que é nome. O cara tinha 10 mil, 10 milhões de seguidores, tá com 9.700. vocês estão vivendo a vida do Davi. Vocês não ganharam o prêmio. Que fanatismo é esse? Que vazio é esse? Que vazio é esse? É um vazio muito grande, muito grande, muito grande. Muito grande mesmo. E textos que a gente coloca, que inspiram, são deixados de lado. O fulano que acabou de sair do BBB, abre uma live, 200 mil pessoas, não aprende nada. Por isso que tem tanta gente que inferniza a vida dos outros. Porque não tem conhecimento. Sabia? Ontem eu postei um texto pra você, pra mim, pra você, homem, que só enxerga corpo físico e não enxerga a beleza de uma mulher. Porque tem mulheres e mulheres lindas e lindas. não tem mulher feia. Tem mulher que não se olha com amor. E se eu me olho no espelho e decreto que eu sou feia, como que eu quero que os outros me achem bonita? e ontem aquele texto, ele foi um texto bem forte. Todo o tempo que foi escrito foi chorado nele. Foi chorado. Porque é a realidade de muitas mulheres. A mulher, quando vai pro ato, né, do tiqui-tiqu ou futebol, tiqui-tiqu saiu agora, o futebol já é eterno, é nosso, né? Então, tiqui-tiqu também vai entrar. As mulheres já ficam apavoradas. Quantas mulheres não conhecem o prazer, nunca sentiram o prazer na relação por causa disso, do que está escrito naquele texto de ontem. O medo, a vergonha. Muitas vezes, muitas vezes, é nós mesmas, mulheres, que nos olhamos com vergonha, que não gostamos do nosso corpo. E o parceiro, tem parceiro que faz sim um gatilho em você. Já tem outros que não. Então, assim, para de fechar a sua beleza pra você mesma. Você é bela. Você é linda. Ah, Lene, minha barriga tem estria. E daí? Que tem a estria. Você tem barriga. Ah, Lene, meu peito é caído. E daí? É seu peito. Você amamentou. Você gerou. Você amamentou. Você deu vida. Entendeu? Homens, parem de olhar a mulher que está na rua como a mulher mais bonita do mundo e chegar em casa e olhar pra sua e ver a sua como um trapo. Não. A mulher mais linda do mundo é aquela que está dentro da sua casa que é a sua esposa. Mulher, para de olhar o bombadão da rua e chegar em casa e ver seu marido como um trapo. Ele é a pessoa da sua vida. Se ele te honra e te respeita, ele é sim. Porque hoje em dia conta-se no dedo a mulher que pode dizer eu tenho um homem fiel. Tá difícil. e também o homem tá difícil. Tá difícil. Então assim, para de olhar a beleza que tá na rua e valoriza a beleza que tá dentro da tua casa. Sabe? Pega um final de semana, não custa nada. Leva a tua esposa no salão. Dá um dia de princesa pra ela. Ah, mas eu não tenho condição de fazer tudo. Dá o cabelo. Dá a sobrancelha. Dá a unha. Mas faça esses gestos por ela. Te garanto que se você mandar só fazer a unha ela vai sentir que fez tudo. Porque você enxergou a necessidade dela em olhar pra unha dela e falar o meu marido me viu. Ele mandou arrumar a minha unha. Não custa nada um gesto de amor e carinho. De coração, valorize o que você tem em casa porque o que tá na rua não é seu. É seu que tá dentro de casa. se te honra e te respeita é. Entendeu? Então, mulheres, vocês são lindas, vocês são maravilhosas. Deixem de preconceito com vocês mesmas. Ame-se. Olhe-se no espelho e fale meu corpo é perfeito do meu jeito. Do meu jeito. E quem te amar não vai olhar somente uma beleza física passageira. Ontem eu tava assistindo A Mãe da Noiva. Vocês lembram da Brute Shields, né? É, tem inglês. Uma hora eu aprendo. É, eu aprendo tudo e sozinha com eles. O livro da vida que fez A Lagoa Azul. Vocês viram? Quem assistiu esse filme A Mãe da Noiva? Acho que ali nem percebeu que é ela. A Brute Shields da Lagoa Azul. Você viu como o tempo passa? Como o rosto bonito envelhece? Como o corpo perfeito você acaba? Entendeu? Aquela mulher era a mulher mais linda que existia. Hoje você olha você fala não, não, não. Então o tempo passa. Não há plástica não há botox não há puxa aqui lá não há quem possa com o tempo e com a gravidade meu bem. É só ilusão. É só ilusão. Hora ou outra com plástica ou sem plástica você vai ter que encarar o espelho da vida e o espelho da vida ele sempre vai refletir a tua imagem real. Mesmo que tu puxe tudo tudo, 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 tudo. O espelho da vida sempre vai refletir a imagem real porque você sabe que ela não é você. É tanto que quando você faz uma maquiagem você olha no espelho você muitas vezes nem se reconhece mas ali é um espelho de ilusão. Entende? É simples assim. Digo e repito para de te odiar te ama para de comparar teu corpo com o da modelo com o da atriz da fulana da cicana para homem faça o mesmo para com isso. vamos aprender a nos amar vamos parar de nos rejeitar a gente se rejeita demais demais é muita rejeição a maioria das pessoas se rejeitam sabia elas rejeitam o espelho da vida o espelho da verdade e elas colocam na parede na parede aqui ó o espelho da ilusão só que tem uma hora que esse espelho racha e você pode tentar colar peça por peça desse espelho não vai refletir nunca 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 a imagem real somente o espelho da vida que o espelho é o espelho que o espelho não vai refletir ou não vai refletir ou não vai refletir Obrigado.